A besta é divina ou a gente é divino e aí passa divindade pra ela? Fala meus combeiros, sejam bem-vindos ao canal Mais Um Combo. Aqui é o Demigui trazendo pra vocês mais um combo. Quando fiz os esporos do mar, eu pensei, e se a gente pudesse melhorar o companheiro ainda mais? Então vem comigo já deixando o seu like, se inscreve no canal que isso é o combustível pra manter esse canal rodando e vamos pro combo da besta divina. Começando nosso combo pela raça. Eu pensei em uma raça que ainda não tivesse aparecido aqui e que fosse divertido combinar com o companheiro, então vamos em Goblin. Lembrando que já estou usando o do Mordenkainen, hein? Como traços raciais a gente pode escolher os atributos mais dois, mais um ou três, mais uns e vamos com mais dois em destreza e mais um em sabedoria. Visão no escuro padrão de 60 pés. O novo ancestral feérico que nos dá vantagem para encerrarmos e para resistirmos a condição encantado. Fúria do Nanico que é basicamente a mesma coisa, a diferença é que agora nosso dano é igual ao nosso bônus de proficiência e a gente pode usar nosso bônus de proficiência número de vezes. E vamos ter também a escapada ágil que também se manteve que a gente pode desengajar ou nos esconder como um ação bônus. Passando para o antecedente, eu queria um antecedente que fosse engraçado e que fosse divertido para vocês interpretarem. Então eu pensei em Herói do Povo. Por quê? Porque nas proficiências a gente pode escolher um kit e vamos com os utensílios de cozinheiro. Porque a gente sempre teve esse cheiro de ser uma criatura um pouco mais gostosa, mas ainda assim nenhuma besta selvagem como lobos ou chacais ou qualquer desse tipo nunca devorou a gente. Por quê? Talvez porque no fundo a gente já tivesse alguma divindade nos ajudando. E guarda essa informação que mais pra frente isso vai ser bem importante. Como peristas a gente ganha adestrado animais e sobrevivência, proficiência adicional em veículos terrestres e os utensílios de cozinheiro que eu já mencionei. E o recurso é a hospitalidade rústica. Esse recurso é bem legal porque a gente pode fazer as pessoas comuns nos darem abrigo e até comida. E se eles verem a gente lutando sozinho contra o inimigo poderoso, eles podem até nos ajudar a lutar contra esse inimigo, que é bem legal. Passando para os atributos, eu distribui os atributos padrões da seguinte forma. 15 em sabedoria, que com mais um sobe pra 16. 14 em constituição. 13 em carisma. 12 em destreza, que com mais dois sobe pra 14. 10 em inteligência e 8 em força. Começando o nosso nível 1, vamos em feiticeiro. E já já vocês vão entender o porquê. Como peristas, vamos de religião e intimidação. Vamos ter proficiência nos testes de resistência de constituição e carisma. E como é que pra bem do inicial? Cajado. Bolsa de componentes, que é bem divertido de interpretar e pra gente é necessário, porque nossa multiclasse não usa foco arcano. Duas adagas e o pacote do explorador. Passando para as habilidades e games de fato do nosso nível 1, já temos que escolher o nosso arquétipo de feiticeiro. E lembra do que eu falei no antecedente? Agora ele vai fazer todo sentido. Por que a gente não era devorado por aquelas criaturas? Porque a gente foi escolhido por uma divindade. E o divertido é que aqui sejam livres para imaginar e descrever qual a sua divindade serve qualquer coisa. Então é claro que vamos com o feiticeiro Alma Divina. A gente já ganha a Magia Divina. Pra esse personagem eu acho que o caos combina bem, porque isso daqui ainda deixa seu DM livre pra vocês conversarem com sua divindade e ela dar várias tarefas malucas pra vocês. E por isso a gente ganha a Magia Perdição. E essa habilidade também faz com que a gente possa escolher Magias de Clérigo ao invés de só Magias de Feiticeiro. Vamos ganhar o Favorecido pelos Deuses que vai permitir que a gente adicione 2d4 num ataque ou save que a gente tem errado, que pode ser a diferença entre sucesso e falha. Vamos ter também nossos truques e nossas magias. Como truques Lasca Mental, Raio de Fogo, Ilusão Menor e Mãos Mágicas. Como magias Silver e Babs e Escudo Arcano. Nesse nível 1 tem um pouquinho de cuidado porque nossa classe de armadura vai ser bem baixa. Passando para o nível 2, já vamos fazer uma multiclasse para Patrulheiro. Como eu falei, não usa foco arcano, então a gente vai precisar da Bolsa de Componentes para as Magias de Patrulheiro. Lembrando que a partir de agora a gente já pode utilizar armaduras médias, então eu recomendo que vocês comprem uma pra vocês. A gente ganha uma perícia adicional e vamos de Acrobacia. Vamos pegar o inimigo favorito do livro do jogador. E eu acho que Constructo combina bem e é uma coisa bem antinatural. A gente vai poder escolher basicamente um idioma qualquer, porque eles falam milhares, então eu recomendo ou não, acho que combina bem com Constructo. E a gente vai pegar o Explorador Hábil, esse sim do Tasha, ganhando a habilidade Astuto, que vai nos dar uma especialização. E é óbvio que eu recomendo adestrar animais. Passando para o nível 3, vamos ganhar o nosso estilo de luta, que pra gente é extremamente importante pra fazer esse combo funcionar. A gente vai pegar o Guerreiro Druídico. Isso vai nos dar acesso a dois truques de druida. A gente vai pegar Bordão Místico, que é a nossa principal fonte de dano. E o mais interessante aqui é que esse truque, ele não limita a cajados não mágicos. Então vocês podem pegar cajados extremamente poderosos e ainda assim utilizá-los pra gente bater corpo a corpo. E a gente vai pegar o outro truque, Orientação, que é sempre útil. Como magias, marca do caçador pra dar aquele daninho extra e absorver elementos. Passando para o nível 4, vamos pegar o nosso Conclave de Patrulheiro. E é claro que vamos de Mestre das Bestas, que é justamente o que a gente quer fazer, melhorar nosso companheiro. E a gente já ganha o companheiro primitivo, lembrando que é o do Tasha, tá? Que aqui vocês podem escolher da terra, do ar ou da água. Normalmente a gente vai estar no da terra. E aqui vocês também podem dar a skin que vocês quiserem pra eles, o que é bem legal. Pode ser um sapo, pode ser o Org que a gente vê em Senhor dos Anéis. É com vocês. A gente ganha também a Consciência Primordial, que vai nos dar várias magias extras. Nesse nível, a gente já ganha Falar com Animais, que é bem legal pra gente usar com o nosso próprio companheiro. E como magia Passos Longos, uma magia que pode ser útil, a gente pode usar tanto pra gente quanto pra ele. Passando para o nível 5, vamos pegar nosso primeiro aumento de atributo, e como a gente usa Sabedoria pra fazer nossos ataques, e ainda melhorar o nosso companheiro, vamos aumentar ela mesmo em mais dois. Passando para o nível 6, vamos ganhar o ataque extra, podendo agora dar dois ataques por turno. Vamos ganhar uma magia extra da Consciência, que é o Sentido Bestial, que é uma magia bem interessante pro nosso companheiro, e como magia aumentar a habilidade, pra gente melhorar nossas habilidades fora de combate. Passando para o nível 7, vamos deixar Patrulheiro para trás e voltar para Feiticeiro, ganhando a Fonte de Magia, que vai nos dar nossos pontos de feitiçaria e a Conjuração Flexível, em que a gente pode transformar pontos de feitiçaria em espaços de magia e vice-versa. Com magia, Benção, que é útil em qualquer nível. Passando para o nível 8, aqui nosso combo realmente dispara, porque a gente pega nossas metamagias e vamos com a magia estendida pra aumentar a duração delas e a magia duplicada pra afetar a gente e nosso companheiro. Como magia, ajuda, porque esse HP extra é interessante pra gente e pra ele também. Passando para o nível 9, vamos pegar mais um aumento de atributo e vamos deixar nossa sabedoria no 20. Vamos ganhar também um novo truque, eu recomendo Mensagem, e como magia, Nublar, uma magia também bem forte em combate. Passando para o nível 10, eu recomendo que vocês peguem a magia velocidade, só que aqui a gente cai numa área cinzenta que vocês vão precisar conversar com o mestre de vocês. Por quê? Porque existem pessoas que dizem que quando a gente usa a ação bônus para comandar o nosso companheiro, ele vai fazer apenas um ataque e ponto. Ou seja, ele não se beneficiaria da ação extra do Heist. Só que eu particularmente entendo que quando você gasta a sua ação bônus para comandar ele para atacar, ele vai atacar da melhor forma possível. Então, se ele tiver o ataque mais ação do Heist, ele vai atacar e ponto final. O que eu acho que você não pode fazer é usar a ação bônus para comandar ele para atacar e querer fazer uma ação diferente com a ação do Heist. Aí não. Você comandou ele para atacar, ele vai atacar da melhor forma. Seja com ataque normal, ataque do Heist, se ele tiver dois ataques, se ele tiver alguma outra magia afetando ele, que ele possa fazer mais ataques, eu acho que ele vai fazer. O comando, ele não é necessário para um ataque. O comando, ele é geral. O comando é atacar. Então, conversem com o mestre de vocês, porque eu acredito de uma forma, mas essa área cinzenta. Então, pode ser que ele entenda de uma maneira diferente. Passando para o nível 11, vamos ganhar a cura fortalecida, que vai permitir que a gente possa rerolar uma cura, o que pode ser bem útil. Como magia voo, uma magia ótima para a gente duplicar. Passando para o nível 12, vamos pegar a magia escudo de fogo, outra excelente magia para a gente duplicar, e uma magia que pode fazer com que nossos inimigos tenham um certo receio para atacar o nosso companheiro. Passando para o nível 13, vamos pegar o talento dessa vez, e vamos com o especialista. Ele vai aumentar um atributo em mais um, nos dar uma perícia, e nos dar uma especialização. Vamos aumentar o nosso carisma para deixar ele par, vamos pegar a percepção, que é sempre útil, e já vamos dobrar nosso bônus da própria percepção. Como magia, proteção contra a morte, uma magia que também é sempre útil. Passando para o nível 14, vamos pegar uma magia que não pode ser duplicada, que é espíritos guardiões, mas que ainda assim é extremamente útil. E a gente também vai trocar uma magia. Vamos trocar a magia perdição, que a gente pegou lá no nosso level 1. Lembrando que para trocar essa magia, a gente precisa pegar outra de clérigo, então a gente vai pegar curar ferimentos em massa, que também é sempre útil. Lembrando que a gente pode usar essa ação para curar a galera, e ainda mandar nossa besta bater na ação bônus, o que é bem legal. Passando para o nível 15, vamos pegar mais uma meta magia, e vamos com a magia perseguidora, para a gente garantir que nossos ataques funcionem. Vamos ganhar também um novo truque, e vamos de resistência, que também é sempre útil. E como magia, animar objetos, uma magia que também é sempre forte. Passando para o nível 16, vamos pegar a magia cura completa, uma das melhores magias de cura de todo o D&D. Lembrando que a gente não é o healer, mas ter essa daqui para caso de emergência é sempre útil. Passando para o nível 17, vamos novamente aumentar o atributo, e vamos aumentar a nossa constituição, porque a gente precisa desse HP extra, e para melhorar nosso save de concentração. Passando para o nível 18, vamos pegar a magia disfarce de outro mundo de taxa, que a gente não pode duplicar, mas que ainda assim é muito forte. Passando para o nível 19, vamos ganhar as nossas asas transcendentais, que a gente pode invocar essas asas, e a gente voa por aí, o que é sempre bem legal. Passando para o nível 20, vamos pegar a magia transformação dracônica, uma magia que também pode ser extremamente útil, mas que infelizmente não pode ser duplicada. Uma coisa que eu recomendo para vocês, é que prestem atenção quando vocês devem utilizar uma magia que somente a gente será beneficiado, ou quando a gente pode duplicá-la. Mas, vocês sempre podem dar uma choradinha para o mestre, para quando vocês utilizarem essas magias que são um target único na gente, a self, vocês utilizarem apenas no companheiro. Pode ser algo que vai deixar seu jogo mais divertido, e não vai quebrar em nada a sua economia de ação. Meus combeiros, e esse Goblin Divino, hein? Curtiram? Dá para se divertir muito, tanto em combate, quanto fora dele. Mas comenta aí, se todas as classes pudessem duplicar suas magias, quais magias você combinaria com seu pet? Já deixa o like, se inscreve no canal, já estamos em quase 2 mil combeiros. Então, compartilha esse combo para a gente chegar lá. DM Gunho fica por aqui, e lembrem-se, qualquer um pode jogar RPG. RPG.